Porque isso é boom, antigo e atual, boom, seu time vai passar mal, boom, sempre estiver aqui, boom, duelo de MC, vem, 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 vem E quem não fizer barulho é eleitor do Bolsonaro, hein Gritaram 3, 2, 1, tudo bem, o espetáculo já começou, sinceramente esse MC é de caô Cê tá entendendo como que eu digo, eu sou underground, já que é um espetáculo, eu vivo no anonimato Porque eu vou matar o MC que é fraco, simplesmente sabe que agora eu te decapito Por isso eu mostro que a minha rima é igual arco e flecha, cê é circo de terror, seja bem-vindo ao meu Texas Ah, yo, yo, ah, ah, agora eu digo aqui, Valentine começa rimando nessa sessão Te digo, vou te passar uma premonição, você não entende, aqui você passa mal Porque eu rimo muito no instrumental, eu vou te dizendo, aqui você não testa Porque aqui com você é só bala na testa, vim aqui pra exterminar MC folgado, olha só, você nem aguenta nenhum salgado Cê tá enganada e o bagulho é doido, eu não sou folgado A zona de perigo é a zona de conforto, cê tá entendendo que eu faço do improvisado Da zona de perigo eu já tô acostumado Aqui na rima pra mim você é só mais um, te mando ainda, te mando pra área 51 Porque aqui eu sou mutante, eu sou a tempestade, aqui eu me invoco a todo instante Realmente é 51 porque eu faço improvisado, com o crânio desse gênero merece até ser estudado Cê sabe como que eu falo, com competência, te mando a punchline, isso aqui é pura ciência Avalandari mandando rima, aqui cê passa, olha só eu tenho que ser estudado, é pela NASA Com meus dreadlocks eu mando energia, você não sabe nada porque não tem sintonia Você que não tem sintonia, tá de sacanagem, a Valentine tá tomando flow aqui que é do Selvagem Eu não tô entendendo, é muita teta, manda a punch e faz assim, vira o ego da princesa Se você quiser flow aqui eu vou te mandar, Valentine dá um show e ainda vai te matar Olha só, aqui eu sou metalista, você aqui não sabe não, é instrumentista Só força, RB Família, quem começou foi a minha direita, PH21 Quem vota em PH21, mão pra cima e barulho A minha esquerda, Valentine, respondeu Quem vota em Valentine, mão pra cima e barulho Com vocês um voto, PH21 Jurados, 3, 2, 1 Um voto, pode abaixar meu mic, Emílio Um voto, PH21 RB, já solta Qual é? Tá suado? Tu veio pra rimar ou veio pra te aparecer? Batalha não é rolê, batalha não é rolê Tu veio pra rimar ou veio pra te aparecer? Batalha não é rolê, batalha não é rolê E vem no wow E quem não fizer barulho vai pra casa do caralho, hein Wow Era eu que voltava, meu irmão Hoje eu tô pra te exterminar na contramão Cê tá ligado, eu tô com o sangue no meu olho Você é igual meu ex, bros mentiroso Cê tá ligado, eu tô no pique do caral bandida Você não entende, não tem a referência das mina Cê tá ligado, você não tem disciplina Sabe quem te amassa? É a tropa das mina É a tropa das mina Nesse clima, cê tá aqui em cima E fechou com a tropa das rima Só que assim, você não tem a vivência Fala que eu sou mentiroso Mas cê nem conhece da minha essência Aí, na realidade cê tá esmo Cê fala que é os outros Que cê queria falar de si mesmo E é assim que funciona Eu não sou mentiroso Eu sou nesse palco um artista mais periculoso Mais periculoso, porra, nenhuma Tudo no rima, nada vai perder pra uma puta Lembra da última batalha, eu vindo toda nua Agora você vai perder pra mina lua Pra mina lua Mas mesmo se a lua raiar Eu não vi uma rima boa que é sua Hoje você perde e não flui Pra mina puta Que tá mandando uma puta rima ruim Puta rimadeira do caralho Eu vim de parar e no tru Tu não me deu um trocado Cê tá ligado, mano? Essa é a minha essência Eu rimo com inteligência Você não tem transparência Mas cê não rima na batida Pra que chumbo trocado? Se eu te dou punchline, cê não revida Aí é difícil Cê me procurar um trocado Se cê quer rima, pode vim Que eu tenho um mucado Mano, eu tenho ódio de macho Na moral, hoje vai ser muito esculacho Mesmo no meu olho Tu não olha, tu é fraco Tu pensa que tu rima muito Tu só é improvisado É, eu sou improvisado Pô, é coerente Pra esse verso que eu faço Não é decorado É que agora Eu nem precisei de usar 100% Só te ganhei com rima E com poder de argumento Palmas aí, gente Bora que bora Quem começou foi aqui, ó A lua, a minha esquerda Quem vota em a lua Mão pra cima e barulho A minha direita O Ad respondeu Quem vota em o Ad Mão pra cima e barulho Com vocês, um voto, Ad Jurado, 100, 3, 2, 1 O Ad BH21 Estão na próxima Epa, rei Ó a chuvinha que tá caindo aí, gente Deus abençoa Tava Tava